Estou aqui com o casal Lucas e Danila, eles participaram, eles são líderes do Casados para Sempre. Como vocês se envolveram com esse curso? Através do... nós vimos a propaganda do curso na igreja e brotou o desejo de fazermos. Eu convidei ela e nós começamos a fazer o curso. E não houve resistência de parte de nenhum de vocês para fazer? Não, não, nós ficamos... a Danila pensou por causa do tempo, ela falou, Lucas, você está disposto? É um compromisso. Eu falei, não, vamos fazer sim. Que bênção. E como foi para vocês participarem? Mudou alguma coisa em vocês, no relacionamento de vocês? Mudou. A gente sempre tem... é a palavra de Deus, a gente sempre tem para aprender. Por mais que a gente ache que está tudo certo, Deus transforma a vida da gente. A gente começa a olhar... a gente acha que está bem, mas quando a gente começa a confrontar com o que a palavra de Deus diz, a gente vê que tem muita coisa para ser melhorada e foi transformado o nosso casamento. É igual uma água parada, né? Quando a água está parada, ninguém consegue ver o que tem embaixo, né? Mas quando a gente começa esse curso, Deus começa a mover essa água e traz à tona tudo o que tem de ruim no nosso casamento, tudo o que tem de melhorar, né? O egoísmo de cada um, né? Eu acho que isso é o que mais traz. Você vê o que você tem para melhorar, não apontar o que o outro tem para melhorar. Que legal. E através desse curso, vocês já eram conhecedores da palavra de Deus? Ou vocês tiveram esse primeiro encontro com Deus através do curso? Não. Eu conheci verdadeiramente a palavra, verdadeiramente Jesus através desse curso. Através desse curso que eu conheci o amor de Deus, eu conheci o Salvador. Realmente que Deus é o único digno de louvor, de adoração. Até então, eu não tinha esse conhecimento. E por isso, assim, hoje eu sou apaixonada por Deus e principalmente por esse ministério. Foi através dele que eu conheci verdadeiramente o amor de Deus, o nosso Deus que é Salvador. Mais do que no casamento, individualmente eu fui trabalhada, eu conheci verdadeiramente Jesus. Amém. E a gente sabe que esse curso, ele não é só religião, né? Uma coisa na apostila, uma coisa tão séria. É tudo levado através da palavra de Deus, num ambiente agradável, não é mesmo? Eu acho que é para todos, né? Não tem divisão. Todos que acreditam em Deus e acreditam na palavra de Jesus, não tem religião. Hoje nós comungamos verdadeiramente a palavra de Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que salva. Adoramos unicamente a Deus através desse curso. Amém. Que bênção. Deixem um convite para o pessoal que está assistindo vocês e que tem interesse em participar, mas está lá relutante. Deixem uma mensagem para o pessoal. Eu costumo falar que no curso a gente recebe aquilo que a gente está disposto a receber. Então venham, por mais que haja resistência pelo tempo, mas dêem essa oportunidade para Cristo, para Jesus transformar o casamento de vocês. Eu acho que é... venham conhecer a Cristo verdadeiramente.